A pessoa que está com aquele alcoólico não riu, porque está tipo... Vou ficar com os 125 dela e com mais 12 e meio do outro, porque eu não sei se estou... Sim senhor, rapaz, sim senhor. Eu aproveito para deixar aqui, antes chamava o segundo convidado. Eu agora estou num projeto novo no YouTube, que se chama Contraria Dados. Olá, o meu nome é Ruben Branco e sejam bem-vindos ao Contraria Dados. Eu sei, eu sei, muito pouca gente ouviu falar, mas agora é um bocadinho de promoção também. E para vocês perceberem porque é que eu estou lá e eu só estou a contar os dias, até me dizerem assim... Ruben, nem sabes, não és tu, somos nós. São vocês o quê? Que não te cabemos aqui. Porque disseram-me assim, olha, nós estamos a pensar em criar uma cena, pá, de debate informativo, de sátira às notícias, sátira à atualidade, não sei o quê, tudo bem. Então e com o que é que eu vou fazer isso? Olha, com o senhor, que é o Bruno, eu, ah, ok, é um nome aceitável, ele é da Opus Day, eu... Ah, você sabe que eu sou ateu. Sim, sim, mas eu é Opus Day, ok. Então, mas eu é de onde? Eu é de Cascais? Ah, Cascais. Ah, você sabe que eu cresci num bairro social. Sim, sim. E, pronto, eu sou, pá, sou centro, há umas cenas que sou mais à esquerda, eu sou mais direita, eu sou esquerda e direita. Ah, ele é conselheiro nacional do CDS. Desculpe, porque aquilo pega-se. Mal ouvi que ele é do CDS, comecei a tratar toda a gente por você. Eu disse, não, pá, mas vai ser uma cena fixa e o Caracas, e eu só estou a pensar. O primeiro, eu consegui fazer bem. Pá, estava ali, fazia uma piadita, aqui ou ali, o gajo começou a dizer, ah, há uma parte que ele só diz, ah, aqui esta situação no Partido Comunista Chinês, que tu estás a par, não fazia puta ideia. Então, tu só me vês assim. Olho para a televisão, sim, sim, é isto aqui, que estamos a ouvir agora. E, gajo, pois, o Partido Comunista Chinês, o que é que me saiu naquela altura? Sabes que eu já fui ao Avante Chinês. E, assim, vindo-se uma confusão, um ecrã azul na cara dele. Um ecrã azul, ciência técnica, mas, cara. Eu disse, é, tu já foste ao Avante Chinês? E eu, ah, é, e como é que é? E eu só lhe disse, é, tipo, o português, mas de pior qualidade. Este fim de semana houve o congresso do Partido Comunista Chinês, que eu sei que tu acompanhas com muita atenção. Sim, senhor. E tivemos... Já fui ao Avante Chinês. Já foste ao Avante Chinês? Foi, é, é. Como é que foi esta experiência? É igual, mas de pior qualidade. Porto mais rápido. É feito no chinês. Pá, porque eu no primeiro, eu estou, tipo, não, estou bem da Contido. Nós tivemos uma entrevista que estava lá, um jornalista. Reparem nisto. E chegámos agora à conversa do episódio de hoje. Bruno, quem é que nós temos hoje connosco? Hoje temos dois convidados fantásticos. O Luís Guimarães, que é doutorado em Fusão Nuclear, e o Luís Ribeiro, que é jornalista da Visão e com uma experiência enorme naquilo que é o problema da Ucrânia. Estávamos falar da situação da Rússia. Então, o que é que vem? Um jornalista da Visão, que a mulher dele é ucraniana. E quem é o outro convidado? Pá, é um senhor da Replanet que vem falar da energia nuclear. E eu, e eu vou dizer piadas do quê, caralho? Tipo, então, a tua mulher, como é que é? Tem sobrinhos? Pum! Tinha sobrinhos? Não dá. Eu estava assim. Ai, o que é que eu... Epá, isto... Porque uma coisa é eu estava aqui em palco, outra coisa é eu estava lá. Eu estava a começar a ficar com medo. E eu só começo a pensar... Isto vai haver uma altura que é que a tua resistência começa a cair. Fazer, por exemplo, vocês são um casal, certo? Vocês estão muito bons, vou usar estes que é mais próximo. Carlos. Já conheceste os pais da Rita? Já estiveste com eles muitas vezes? Algumas? Pronto. A primeira vez tu tiveste... Bom, tu não, sou o Carlos, sou o marinheiro. Na segunda já estás, sou o Carlos, anda a água, caralho. A dada altura já estás, o que é que é um peixe? Vais ficando mais à vontade com o tempo, certo? Mano, imagina que isto me acontece lá também. Ai, tu ouviste as declarações do nosso primeiro-ministro António Costa? Quem? O Monnier? Sim. Que horrível! Está, o meu público, gosta de Monnieres. Acabei de perceber que não posso me ter visto na net agora. Se não, liga... Ruben, nós aqui no partido... Estou a brincar. Há uma partida. Aqui ele vai começar a subir dentro de mim. Eles vão começar a dizer... Ah, mas realmente, esta inflação está muito alta. E ele... Boy, baixa essa merda. Eu tenho medo que isso aconteça. De qualquer forma, queria só partilhar que agora estou lá. É, é um projeto muito fixe. Convido toda a gente a ir ver. Contrariedades, basta ir ao meu Instagram, que é mais fácil. O canal mandava-me a bocado que estava com 69 subscritores. Eu acho que estes últimos 20 segundos explicam ao meu público. Que é, eu posso estar aqui... Não, agora estou a fazer uma cena com a malta do... Pá, um conselheiro, de um partido... Estamos a falar de notícias e a malta. De repente eu faço. E a malta... Pinar é fixe, Pinar é fixe. E é, por acaso é. É um bocado como sair à noite. É fixe, mas quando é que a família... É estranho. Acho que isto é uma ótima piada para fechar este segmento. Sim, senhora. Bem! O gajo é o Maigod. Calma contigo. Quem é que disse o Maigod? O gajo gajo.